O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita de ti a não te molestará O sol vem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita de ti a não te molestará. O Senhor é quem te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída. E a tua entrada para tudo sempre amém. Guardará a tua alma, guardará a tua saída. E a tua entrada para tudo sempre amém.